Pois é galera, enquete Kenny parcial deu uma mudada Eita laia, a Natália continua Com 18, a Maria Tá em segundo lugar agora O Igor, 12% O Antônio, 10% Subiu o Antônio E a Carol Lekker caiu O Thiago tá aqui na frente do Oliver, Murilo aqui 1, 4, 5 6, 7, 8 O Fagne nono, 4 O Stephanie décimo Miriam décimo primeiro Décimo segundo O Ronaldo décimo segundo O Sueto décimo terceiro E a Jaqueline sete, mas olha que vira volta O Igor subiu de quarto Pra terceiro O Antônio subiu de sexto Pra quarto Carai, e o Oliver caiu pra cá, olha só E a Carol Lekker caiu também E o Igor, daqui a pouco o Igor vai ficar em primeiro lugar No lugar da Natália, que loucura hein Gente, meu Deus do céu Enquete aí Kenny Paciais Das 17 horas E quem vocês quer que fique na casa Desses aqui Fala aí nos comentários Estamos juntos misturados Hoje à noite A eliminação da zona de Tchau